Salve, salve galerinha, salve, salve rapaziada, eu por cá novamente, China Vlogs, mandando você aí que ainda não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, vem se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, certo? Estamos vendo hoje aí o China Vlogs bebê, viu? China Vlogs tirou a barba ontem, fui fazer só, abaixar ela lá em casa mesmo com a maquininha e tentar fazer o desenho, mas não consegui, não deu muito certo e arranquei tudo. Estamos aí, ó, subindo lá, pá, com o trampo, estamos aí no pé de breque, hoje segunda-feira, dia 9, acho que é hoje, sei lá, acho que é 9 hoje. Uma viajadinha só ali no 2izinho, aviar novo de novo, um negócio de fazer na Mazurana lá, tá bom, vamos que vamos aí, não tem muito o que fazer, né? Só uma viajadinha só pra você, meu irmão, tô com preguiça, depois de dois dias em casa, sábado não teve push, aí domingo nós fogo, estamos com preguiça, e teve um caminhão novo aí, gurizada, um caminhão novo na frota aí, sabadão, patrão dos BI, mandou uma foto, comprou um Robust 260, olha só, aí depois reclamo que não tem dinheiro, né, mas tudo bem, tudo certo. Comprou um negócio de costaleixo Robust 260, não sei se vai trocar por algum caminhão ali, pelo barmeão que tá um pouco mais velho, se vai botar mais um push, se vai ter push lá pro Rio Grande, o que que vai suceder ali, sei que ele comprou mais um ali. Tá bom, mas é isso aí, vamos que vamos gurizada, vibra, alimentando geração, olha aí ó, tá certinho o comboio, puxador de ovo, pinteiro, puxador de frango, só faltou o raçõzeiro, pá, pra completar, né? Mas é lógico, esse aí da frente, o puxador de óvulas, não é da mesma empresa que nós dela, isso aí acho que é BRF, ali dois vizinhos, aí eu com esse lanchinho da Transgóis ali, puxador de frango, é, também puxa aí, pá, pra friba, pra friba, vou ver se não é poda esse negão aí, É ultrapassar aí, fazer, se daria massa se eu ultrapassasse ele, depois o Costo Alexandre ultrapassasse, daí tipo, né, sei lá, fazer uma imagem da hora aí, ou não, também. Ai, 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 segunda-feira é triste pra nós, não temos muito o que gravar, talvez pra gente chegar no interior lá, pra colocar a câmera pra fora e ver o que que é, Se dá pra nós aprontar, o cara não dá sinal, se dá pra nós meter o louco, não meter o louco, meter o louco, a reda que os meninos querem passar, 280 gabinado, já foi ficando na saudade, e lá vem brilhando no retrovisor o frangueiro, O frangueiro já vem brilhando, já vem brilhando, já vem botando o macho. Alô, mas tá, tá, pelo jeito que tá vazio, não tá carregado com as caixarias, será? Não deu pra ver daí. Vamos que vamos aí, então, na Eugrizaria. Acelerando o carro aí, passei a Bomberê, 9h45. Horário agendado pras 10h15 ali, negócio de fazenda, mazurana, dois vizinhos. Vamos que vamos aí, botar mais uma aí. Não sei se dentro do horário, mas mais um contrato, nós vai finalizar. Dentro do horário, nós não vamos colocar, porque nós já veio devagar, ó, atrás desse puxador de ovo, eu irei do lado de Itapejá. Devagar, devagar, devagar. Tá, maluco, mas não dá nada. Vamos que vamos, horizada. É por Itaca, pô! Será que foi no ônbinos? Vocês deu tempo de vocês verem. Nossa, mas como é que um tá lá, o outro tá aqui? Um cruze. Acho que não deu pra vocês verem o palhozinho, ó, rebentado lá, né? Não deu tempo, acho que deu. Deu vocês verem. Cheguei a coisar tudo, a câmera aqui, tentando apurar pra ligar, mas é pra acabar, né, Gorizato? Ah, a gente vê alguma coisa e tem que tentar filmar atrás, né, buscar conteúdos, né, ó. Então que vamos, hein, então. Passei ali, depois na volta, quero ver esse filme, um dafe. O que é que pode ultrapassar, né, depois não sei o porquê que dá acidente, viu só o porquê que dá acidente? Esses caras acelerados, hein. Um dafezão ali no truck. Vai puxar frango ali no doivizinho. Aqui no doivizinho, na verdade, né? O cara ia ultrapassar, eu já ia filmar de novo, velho. É o da guarda, vamos ver se eu consigo filmar ele chegando ali na entrada do chão ali. Já vamos fazer umas imagens ali pra vocês tentar dar umas imagens qualificadas. Gostivo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, ó, já tiraram o Cruze, também o Cruze acho que nem estragou, deve bem, né? Ah, aquele que foi a pancada, pelo jeito, ó. As marcas refiradas pro Cruze tava aqui. E como é que o par, ele foi voltar aí, ó. É só botar outro pneu e rodar. Nossa, mas que pancada, né, cara? Ó, pra quem não conhece, um extra pesado, esse é um FMX, aí, ó. Esse tá saindo ali, ó. O caminhãozão ali, é bom pro mato. A galera usa bastante ele pra puxar contêiner, tá? Com o cinto aqui, né, cara? A gente tem que vai que agora na guarda a polícia esteja ali, né? Registrando o P.O. Até que, enfim, também aqui fizeram um entrevo, né, cara? Porque tava precisando, ó. Também que não tá liberado de afilar o carro. Por causa disso ali, ó. O carro corta a frente de quem vende lá, ó. Agora fizeram aí um entrevo, aí ficou só o filé, né, cara? Agora vamos lá pra nós filmar, ó. Se o carro tava cagando. Ó, filmar o Daf. O Daf que vai ficar aí na gaiola, aí, pra puxar os galetinhos, tá bom? A Vio Oeste, ó, os caras que tem um balzão da Vio Oeste, cara. A Vio Oeste aí, o negócio é de ter... Como é que eu vou explicar pra vocês? Negócio de aviário, né? Bagulharada de aviário. Já nós chegando ali no... 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 Tá ali o bichão, ó. Depois eu puxo no zoom. Ó o Daf não. No truque, não é bitruque. É truque, gurizada. Tá aí, frangueiro. É truque. Daf não brancão, nem placa não tem. Truque. No truque, pra puxar a gaiola. Pra puxar os tardos galetinho. Tá bom, gurizada? Deu no temão aí. Eu venho, ó. Sinalizando mais o vídeo, ó. Fiqueira Veio finalizando mais um videozão Que carro é esse? Rapaz Que carro estraque é aquele ali? Veio finalizando mais um video Tá bom? E é isso ai Agradecer dentro de mão a todos que assistiram E o videozão Desculpem por não ter muita coisa boa pra gravar Mas é assim mesmo Tá bom, gurizada? Um forte abraço a todos Fique com Deus, boa semana É nóis, deixa eu ver de novo Aqui na telinha Chama